Salve, salve galera, muito bom dia, hoje dia 29 do 10, estamos aí com os estudos tanto para índice quanto para dólar do pregão do dia de hoje. Pra quem não me conhece, me chamo Osas Galberi, mais conhecido como Batata, já vai deixando nos comentários aí se você já operou ao vivo comigo, se você não operou, o que você achou, o que você não achou, deixa o feedback aí, é importante demais. Não se esquece também de deixar a inscrição no nosso canal, se inscrever no nosso canal aí, pra você estar recebendo diversos conteúdos. E também deixar registrado o seu likezinho na nossa live, é bem importante, você pode compartilhar esse vídeo com quem você quiser, um vídeo aberto e público pra todos, é a minha visão sobre o mercado pro dia de hoje, observar as melhores regiões tanto para índice quanto para dólar, passar um pouquinho da minha visão. E a partir de 9 horas da manhã nós estamos operando ao vivo, conforme operamos ao vivo todos os dias, beleza? Isso é importante. Se você ainda não opera ao vivo com a gente também, na descrição do vídeo tem todas as informações necessárias. Lembrando que quarta-feira, amanhã, nós iremos liberar a sala de operações de maneira gratuita pra todo mundo. A forma de você estar participando é acessando o nosso grupo através de um link que tem na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem um link aí pra você entrar no nosso grupo e acompanhar e assim receber o acesso à nossa sala ao vivo, tá bom? Bom, do mais, vamos começar com os estudos do índice pro pregão do dia de hoje. O índice tem uma probabilidade de um curto gap, né? Não vou falar um gap de alta ou de baixo porque o mercado lá fora tá misto nesse momento. Mas o que a gente tem de relevante aqui no índice é que ontem, a partir do meio-dia, o preço continua em uma movimentação de alta, porém, é uma movimentação não com um volume expressivo. O que isso significa? Que aqui, no tempo gráfico de 5 minutos, deixou liquidez existente nessa região, beleza? O que ocorre? Em tempo gráfico de 5 minutos, o preço veio, movimentação de alta, fez um pullback, ganhou, e aqui ele quase que quebrou a estrutura, ele perdeu esse fundo, dando movimento de sequência de alta e realizando curtos pullbacks de alta, renovando máximas, certo? O que que ocorre? Essa região é uma região de muita liquidez. O que que eu deixo de conselho pra vocês? A probabilidade é que esse índice ele venha, assim, capturar toda essa liquidez existente. Só que o que que a gente precisa entender? Que aqui, nessa região, teve movimento institucional muito forte, tá? Então, se aqui, nessa caixa verde, que ela vai do 132,630 ao 900, uma região de 300 pontos, se aqui o preço lateralizar, que ele pode lateralizar nessa região, tá? Em tempo gráfico menor, eu aconselho você a olhar 2 minutos, se ele lateralizar nessa caixa, ele tem uma grande probabilidade de capturar, ele vai fazer um fundo, ele vem, captura esse fundo e aí ele faz uma quebra de estrutura, indo pro movimento altista, beleza? Então, o que que você tem que ficar de olho no índice pro pregão do dia de hoje? Esse preço pode vir aqui, aqui ele entra em caixotes, tá? Nessa região, ele faz uma lateralização, logo em seguida, ele captura todos os stops que aqui firmarem, tá? Que ele vai firmar a mínima aqui, ele vai capturar, e aí ele faz exatamente isso daqui, ó, beleza? Um movimento altista, tá ok? Ele volta e movimento altista aí, que ele tende a fazer. Você vai ter que aguardar essa movimentação aqui dentro desse caixote. Batata, mas e se ele perder direto? Amém, se ele perder, deixa ele ir embora, a gente tem quebra de 15 minutos nessa região, aguarda essa movimentação aqui, fazer a mesma coisa pra dar sequência ao movimento altista, tá? Isso aqui é zona de região que o preço tende a respeitar, beleza? Falando sobre regiões de liquidez, aqui tem região de order block de 15 minutos, Então, esse preço, ele entrou nessa região, mas ele pode romper pra voltar e capturar tudo aqui desse topo. Vamos ficar atentos. A compra nessa região vai ser se, somente se, ele realizar o movimento que nós falamos aqui, beleza? Fora isso, deixa o preço trabalhar. Show? Vamos falar um pouquinho de dólar? O dólar também, ele gerou região de liquidez nessa zona, aqui tem região de stop, ele pode fazer a mesma coisa aqui, tem região de liquidez nessa zona, região de liquidez nessa zona, tem muito stop, muito dinheiro aqui pra ele capturar, e ele tende a ir capturar isso daí, a gente vai ter que esperar também esse mesmo movimento do dólar, ele ir lateralizar, capturar stop e rejeitar, beleza? Aqui no 15 minutos. Se a gente for falar de 60 minutos, 60 minutos ele também deixou a liquidez ali, liquidez e liquidez, tá vendo? Do mesmo jeito. Então, seja, tem região de stop nessa zona, tem muito stop aqui nessa zona, tem essa possibilidade, probabilidade do preço vir capturar esses stops, beleza? Pra ele depois dar seguimento ao movimento baixista, beleza? Tem que ficar atento e de olho no dólar aí nessa região. Nessa meúca eu não faço nada, eu só vendo se ele rejeitar aqui e eu só compro se ele rejeitar aqui, beleza? Fora isso, eu não faço nada. Volto a falar, eu só vendo se ele rejeitar aqui e eu só compro se ele rejeitar aqui. Aqui eu não faço nada, então as melhores oportunidades vão estar aqui de venda, beleza? Se ele rejeitar, tá bom? Bom, do mais é isso, um forte abraço, um dia abençoado, ótimos gains e vambora pra sala ao vivo daqui a pouquinho, 9 horas da manhã. Valeu, tchau, tchau.